E tracos especiais Umbaaaa Ei, temos uma carta Uau, temos uma carta Temos uma ideia Por isso vamos juntar Opa, eu adoro Eu sou patatou chamada de fracota E eu Pantamina, eu amo tanta vez Vamos fazer alguma coisa Não temos perigosos Não temos fazer alguma coisa Temos fazer alguma coisa reta Como essa também Não, garoto Estou falando do mesmo das águas Não sabe responder, não é? Quer sair daqui, por favor? Nós vamos viajar do tempo É, está dentro do escuridão Estamos descontrolados Estamos descontrolados Meu Deus, não me saindo Escolar É escola de ensino médio O ônibus está desmanchado Arruinado Isso, o ônibus está arruinado Estamos em Portugal Estamos na cidade De Portugal Vamos sentar O ônibus está desmanchado Oito horas da manhã Depois 1900 2005 Escolhe o ensino médio Bom dia Bom dia Bom dia Eu amo 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 pela vida Tudo conhece Tudo conhece Meu Deus Eu conheço Todo mundo Eu conheço Esses X E o carro Eu conheço Um montão Lá do Lispower Meu Deus É verdade Você tem que aprender Vamos dizer Alguma coisa Ah, se você pode se arrumar Pica pau Você aumentou Doze Você vai ganhar Um Acro Esteve Você aumentou Um Você Um Cento e seis Cachorro Você aumentou Oito Bob's Você aumentou Dez Taco Você aumentou Noventa e seis Eu tenho Noventa e seis Sei Patata Eu aumentou Dezesseis E que Você aumentou Cento e noventa e quatro Toda Obrigado Eu conheço Tuas vozes Sai de cima Da minha ponta É verdade Iniciar Você aumentou Doze Mil e dez Ah Aconsado O que Não temos Ideia É verdade É verdade A pessoa Deus 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 Acmos Você vai Aprender Este Acmos É do Homem Este Acmos É da Mulher Isto Vocês Têm que Escolher Os Acmos Escola De Ensino Médio Oba Que Delícia Aqui Só Tem Do 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 Fica Triste Todos Aprender A Ser Homem Cuau Quantos Acmos Quanto Acmos É Muitos Acmos Isto Você Vai Receber Um Só Tem Duas São Estou Eu Uso Este É de Perfume Perfume Acmos Está Proibido Já Que Você Aumentou Número Falso Você Vai Demitido Todos Aprendeu A Obedecer Você Venceu A Ótima Está Na Ótima Embora Bom Garoto Você Sabe Que Você Quer Não Vai Demorar Há Dois Dias Ficamos Ficamos Sozinhos Só Falta Os Homens Estas Manchados Esse Ônibus Sorriso Ah Isso Não Sabe Escondê É Verdade E Se Inscreve No Canal Pelo Menos Automóvel Lá Na Cidade Não Teve Tinha Um Sol Tinha Uma Montanha Tinha Escorro Tinha Na Casa Então Se Inscreva No Canal